Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou começar o Domingud, vou fazer um Domingud diferente para vocês, eu tenho aqui comigo Natalia Garcia, a gente vai contar um pouco da história dela, você quer se apresentar? Oi gente, saudades para o Brasil, eu sou de Uruguai, eu vou falar um pouquinho da minha vida, da mulher transexual, mas eu vou falar um pouquinho em inglês, mas é mais fácil para mim. Ok, é isso gente, se você ainda não me conhece, meu nome é Vanessa, eu tenho um canal aqui no YouTube, todos os domingos a gente conversa sobre coisas, é um bate-papo mais informal, onde a gente pode falar um pouco da nossa vida, desabafar e eu achei interessante trazer a Natalia aqui para conversar com vocês, o vídeo teve muitos acessos na época do Bruce Jenner até, quando fez a mudança de sexo e tudo mais, a gente chegou a falar sobre isso aqui no canal, então eu quis trazer a Natalia aqui justamente porque eu acho que o melhor jeito de a gente passar alguma informação é com a pessoa que está vivendo aquela situação, ou viveu aquela situação. Por isso então que eu chamei a Natalia aqui, ela aceitou, obrigada, thank you, eu vou tentar falar em português e em inglês, gente, tá? Então vamos ver o que vai sair disso daí. Bom, eu conversei com a Natalia antes de a gente começar a entrevista porque eu queria entender um pouco mais qual foi o processo dela, tá? E eu pedi que vocês colocassem no Instagram também algumas perguntas, tem uma pergunta que eu até vou fazer para ela, eu já fiz até para ela poder estar preparada para responder porque eu falei a pergunta em inglês para ela, ela se descobriu diferente aos quatro anos, foi quando ela me, a história que ela me contou e desde então ela tem passado por um processo de aceitação, right? E quando ela, when you decide to do the surgery? E exatamente o momento em que eu decidi fazer a surgery foi quando eu era 13 anos, eu estava reading a jornada e eu vi uma foto bonita, e eu vi uma foto bonita, e foi a Bibi Anderson, ela é uma mulher transgêner que mudou a sexo, quando eu era 14 anos, e eles disseram na entrevista que ela pediu a mudança de documentos, que ela quer ser uma mulher, fisicamente e legalmente, e nesse momento, em 13, 14 anos, eu sabia que a surgery era uma realidade, então eu estava sonhando sobre isso. Nesse momento eu sabia que eu queria ser uma mulher, e que eu era o primeiro objetivo da minha vida. Ok, então ela, quando ela tinha... Vim mais perto aqui, deixa eu ver. Quando ela tinha 14 anos que ela se descobriu, que ela percebeu que ela queria fazer a mudança de sexo, porque ela viu fotos de uma mulher muito bonita, loira, e era uma personalidade, então, que fez... Hã? Da Espanha. Da Espanha, que fez a mudança de sexo, então foi aí que ela começou com 14 anos, foi quando ela decidiu que ela queria fazer a mudança de sexo. Mas, isso é uma coisa que eu queria perguntar pra você. As pessoas, elas já nascem dessa forma, ou elas se descobrem? Eu penso de sim. Eu só que tenho uma tendência genética, XXX, XXI. As mulheres transexuals são diferentes das homossexuais que podem descobrir a homossexualidade, mas em um episódio sexual, ou em um momento das suas vidas, como é o Bruce Jenner. Bruce Jenner, aham. Mas eu penso que isso é uma condição genética. Então, ela pensa que é uma condição genética, e que a pessoa já nasce dessa forma, e que ela vai se descobrindo isso conforme ela vai vivendo a vida. E o Bruce Jenner, na verdade, acho que ele foi um caso à parte, até que a gente estava conversando, ele demorou 60 anos pra ele realmente se assumir. É isso que eu queria te perguntar. As pessoas que estão assistindo a gente, muitas delas devem estar passando por essa mesma questão. O que você pode dizer pra essas pessoas que querem fazer a transformação, e que de repente não são aceitas na família? Porque você teve esses problemas também, né? De aceitação. Como que você se livrou disso? Conseguiu se libertar, digamos assim? O que você fez? Eu acho que é muito difícil, porque quando você não tem independência econômica também, é muito difícil, e quando você é muito jovem, você precisa contar com o apoio das famílias, das pessoas, mas eu acho que é a única forma de ser feliz. Você tem que ser muito cuidadoso com a sua saúde, porque quando a gente pensa que você é uma máquina de sexo... Isso, ela estava me falando que só porque quando os homens, no caso, descobriam que ela era transgêner, né, transgêner, queriam pagar pra ela. E ela falou, mas não é assim. E assim, as pessoas que estão em casa assistindo, como a Natalia falou, você precisa ter, obviamente que o apoio financeiro é muito importante nesses casos, porque pra você poder fazer isso, você precisa de dinheiro, obviamente, certo? Mas eu acho que o importante também é que a gente tem o apoio da família, né? Eu acho que você tem que ser muito cuidadoso com as pessoas que entram na sua vida, você tem que ter muito cuidado com HIV, enfermidades de transmissão sexual, hetero, straight, whatever, mas você tem que ter muito cuidado com isso, você tem que ter paciência, porque você não é que faça uma mulher de um dia a um outro. Você tem que ter paciência porque você não vira uma mulher de um dia pro outro. Isso. Gente, eu pedi que no Instagram as pessoas fizessem perguntas, eu tenho duas perguntas que eu vou fazer pra você, tá bom? A primeira é da doutora Aleveiga, ela perguntou assim, tudo bem? Eu tenho uma pergunta, qual o procedimento pra troca de documentação em caso de cirurgia de mudança de sexo? Ok. Eu troquei a documentação, eu vi um médico forense, um médico ginecologista, ele constatei que eu sou uma mulher, agora eles trocaram os meus documentos, da homem pra mulher. Ok. Então, no caso de você fazer uma cirurgia, acho que tá respondida a sua pergunta, né, doutora Aleveiga? Você tem que, quando a pessoa faz uma cirurgia, tem que passar por um especialista, no caso, um técnico especialista, pra comprovar. É uma situação chata, né? Sim. É uma situação complicada, gente. Mas enfim, fala. Mas se você sente que você tem que ser uma mulher, é a única maneira de ser feliz. Exatamente. Eu acho que é isso que eu sempre falo aqui pra vocês. Vocês têm que buscar o caminho da felicidade. Se tem alguma coisa que não te faz feliz, tenta mudar o rumo e ir atrás de coisas que vão te trazer felicidade. Porque, gente, a gente só tem uma vida. É só essa. Então a gente tem que ir atrás daquilo que faz a gente feliz, tá? Eu tenho mais uma pergunta. A Ilze perguntou se você sofreu muito preconceito por causa da sua escolha e se você tá feliz com essa escolha. Na verdade, não é uma escolha. É essa escolha de mudar o sexo. Não é escolha, no caso. É como que a gente já falou. Você já se sentiu e já nasceu assim, né? Eu sofri muito, muito. Muita discriminação, muita incomprensão. Mas eu sou muito feliz agora. Sempre tem uma coisa diferente, não? Porque os homens pensam que você... Sempre como que é uma coisa mais ligeira. Eles não prendem você como uma mulher séria. Mas eu estou muito feliz comigo. Como você diz? Com você mesma. Com... Com... Comigo mesma. Comigo mesma. Comigo mesma. Eu estou muito feliz comigo mesma. Eu tenho harmonia. As pessoas que querem fazer a cirurgia, eu penso... Eu acho que eles têm que buscar um doutor justo. Um... sério. Uma pessoa séria. Uma coisa também que tem que ficar bem claro, que eu estava conversando com a Natália. Ela me falou a respeito dos hormônios. Quando você toma... Muitas das pessoas querem tomar hormônios para se sentir mais mulher. Mas tem que ser responsável, né? Muito responsável porque é muito perigoso. Hormônias atuam em todo o seu corpo. Hígado, brains... No cérebro, no fígado. Agora você tem que andar com o doutor e pegar hormônios como o doutor disse. Você tem que procurar um médico especialista e que... Endocrinologo. Endocrinologista. E responsável por te receitar os melhores hormônios, coisas para você. Gente, isso é uma coisa muito direcionada de pessoa para pessoa, tá? A gente está fazendo o depoimento da Natália aqui para vocês que perguntam. Ela sofreu, como ela falou, preconceito e tal. Mas eu acho que nada melhor do que ela estando aqui mesmo para contar isso para a gente. A Natália, ela... Como é a sua vida familiar? Como você é em relação aos seus parentes? Agora, eu não tenho muita família. Mãe, pai... Como se chama? Mulher. Os pais dela faleceram. E você acha que pelo fato de seus pais não estarem mais aqui, de repente... Eu não sei como que era a aceitação deles, se eles aceitavam ou não, mas... Ficou mais fácil de viver? Não, a mamãe era muito pequeninha. Eu tenho 10 anos quando ela faleceu. Ok. E meu pai, ele não aceitou. Não aceitou? Não, não. Ele foi muito duro. E nessa parte de ele não ter aceitado, Como que você se virava na época em que ele não aceitava? O que que você fazia? É muito difícil. Eu dormia nas ruas. Eu tenho muita fome. Muito, muito difícil. Ela dormia nas ruas. Ela passou fome. Ela falou porque o pai dela expulsou ela de casa. Você não morava na sua casa, certo? Não. Eu deixei 17 anos. Com 17 anos ela saiu de casa. Então assim, gente, mas espera aí, tá? Isso foi uma situação dela. No caso, eu acho que o primeiro passo que vocês tem que fazer é tentar achar harmonia dentro da sua casa. É óbvio que você não vai pegar suas coisas e sair e morar na rua. Não é isso, tá? No caso, é um caso isolado da Natália. Não é isso que a gente está querendo dizer. Eu acho que primeiro você tem que buscar a harmonia dentro da sua casa. Ela não teve muita sorte em relação a isso, mas hoje a vida virou de cabeça pra baixo, né? O pai dela faleceu, certo? E deixou toda a herança, não foi? Sim. E agora ela é feliz. Gente, presta atenção! E a coisa mais fofa, me dá um abraço. É a coisa mais fofa que eu já conheci, sério. Dá vontade de levar pra casa. Obrigada. E ficar pra sempre junto assim, ó. Eu vou falar para os pais e mães. Isso. Não tirar os filhos da rua porque é muito perigoso. Isso. Eles podem morir. Eles podem ser violentados. É muito perigoso. E se você não compreende o seu filho, é o seu filho. Não o seu marido, não a sua mulher. Exato. Por favor, não tire o seu filho das ruas porque é muito perigoso e muita gente mala, sabe? Aí... O que ela tá falando é, por favor, pais e mães que estejam assistindo esse vídeo, por favor, respeitem o espaço do seu filho. Não joguem os seus filhos na rua. Não expulsem eles de casa porque as ruas... É muito difícil viver nas ruas. É muito perigoso. Então assim, mais do que nunca, ela falou, não é o seu marido, é o seu filho. Então, por favor, acolha e respeite a opção, respeite essa... Como se diz? Essa situação da forma que Deus trouxe o seu filho para o mundo. Certo? Certo. Gente, como não agradecer. Muito obrigada, Natália. Obrigada. Mesmo de verdade por você ter participado desse domingo. Deu muito importante. Beijinhos para todos. Exato. Não tem problema. É muito importante ter pessoas reais. E uma coisa que eu queria te perguntar, se você não quiser responder tudo bem. O que você acha do Bruce Jenner? Do tempo que ele demorou para fazer isso? Eu respeito muito. Porque eu não gosto de julgar... Julgar? De julgar. Eu acho que ele está fazendo algo muito bom. Não entendo tudo. Eu sinto que... Eu acho que é muito injusto para ele. Porque ele não era tão infeliz. Eu tive que falar inglês melhor. Ok. Ela falou que ele foi muito injustiçado porque ele ficou 60 anos sem ser feliz. Porque ele só conseguiu se libertar depois dos 60. Eu acho que ela é tão infeliz. A Caitlyn é tão infeliz. Porque ela está na mídia e nos olhos. Nos olhos da mídia. E ela está fazendo muito para muitas pessoas. Tem muita gente que está cometendo suicídio aqui. Por causa do bullying e da discriminação. E eu acho que ela vai ajudar muito. Eu gostaria de conhecê-la. E eu sinto muito respeito por ela. Ela disse que está fazendo um trabalho... Que ela, no caso, a Caitlyn está fazendo um trabalho sensacional com as pessoas que sofriam bullying. Então, ela está ajudando muito essas pessoas. E que ela gostaria muito de conhecer. Certo? Sim. É isso. Vou encerrar. Obrigada, Natália. Mais uma vez. Eu amei você ter participado. Gente, eu espero que vocês... Deixa um joinha para a Natália. Muitos beijos para a Brasília. Sim, sim. Muitos beijos para a Brasília. A gente tem gente no Japão assistindo. A gente tem gente na Alemanha que eu sei assistindo. Meu Deus. Tem gente no Paraguai assistindo. Tem gente em vários lugares. Brasileiros que estão em várias partes. Em todos os lugares. Bom dia a todos. É isso. Então, muitos joinhas se você gostou desse domingo. Tá bom? Se quiser compartilhar com as pessoas que precisam ouvir o depoimento da Natália. Compartilhe esse vídeo com os seus pais, de repente. Com pessoas que precisam saber ouvir o depoimento da Natália. Tá bom? E a gente volta no próximo domingo. Certo? Certo. Obrigada. Tchau. 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 Tchau.